Bom dia! Com a paz do Senhor Jesus! Alegria pra criançada, vamos! Chega, Charlyze! Chega! Pegou! 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 Ah, meu Deus! Pegou! Pegou! Pegou o fio! Quando eu pego o fio daí, fica de olho! Solta, Marvado! Não solta, mas nem pra gana! Solta, Marvado! Olha, rapaz! Isso é desse tamanho, irmão! Desse tamanho! E agora? Agora ferrou! Agora não consigo puxar! Não tem força! É muito cachorro! Stay out! Stay out! Solta! Solta agora! Ah! Muito bem! Ah, tá vendo, irmão? Stay out! Stay out! Ah lá! Ah lá! Pega! Pega! Come on, boy! Come on, girl! Come on! Tá vendo o comando, irmão? Desse tamanhozinho já obedece, ó! Olha que boas do quadro, ele bota os dois juntos! Ó, irmão, esse aqui é o gigantão, ó! Uh! Uh! Olha a qualidade dos cachorros, irmão! Você tá maluco! Meio é foda, hein! Meio... Chega, Charlyze! Meio tem um pincel, ó! Uh! E Dandara o sangue quinto ainda! Uh! Uh! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Come on, boy! Come on, girl! Uh! 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 Na bundinha! Na bundinha! Na bundinha! Na bundinha! Come on, boy! Come on, girl! Ó o pretinho, irmão! O pretinho tá ligeiro! Eu briguei com a Charlyze e ele já ficou mais pra lá, ó! É que se fosse mais comprido Era mais gostoso pra brincar Colô, não ajuda, cara, não adianta Chega, Charlize Chega, Charlize Stay out Chora, cara, chora Mais obediente, os dois vazou dali Pegou, pegou Ai, meu Deus, deixa eu pegar um pouquinho, irmão Ai, 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 ai Ai, ai, ai Não consigo puxar, é muito forte, muito cachorro Stay out Fica fora, irmão, inglês Come on, boy Come on, girl Come on, come on Pega Pega, vai, vai, vai Pegou, pegou Olha, irmão, é bom que a sacolinha sai Tem que pôr outra pra ficar mais comprida Porque aqui já tá no nó do arame Charlize Charlize Chega, Charlize Vai, tá lá Vai Agora Alarma, o comando Ah Come on, boy Come on, girl Já desce os filhotos Ai, pega, fio Pega, fio Ah, que lindão Esse é desenhado, irmão Esse aqui é igual a Nina Só que esse é o tamanho da pata, irmão Você tá maluco Come on, boy Come on Vamos, então Chega, né Deus abençoe a todos Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor Paz